Boa noite, Piauí! Boa noite, Brasil! Voltamos, voltamos já com tudo aqui do Teatro 4 de setembro. Eu quero agradecer a Secretaria de Cultura do Estado do Piauí que vem ajudando a todos os músicos, a todas as pessoas que estão passando por esse momento difícil. Nós que estamos nessa pandemia, que estamos sofrendo muito, eu agradeço demais a você que quer ajudar ou a você que, de alguma forma, já ajudou algum músico, alguém que faça parte da cultura do Piauí. Muito obrigado. Quero agradecer em especial ao Carlos Anchieta. Muito obrigado, Anchieta, sempre pelas oportunidades. Você vem cedendo, eu vou passar esse mês de maio aqui apresentando as lives show no Teatro 4 de setembro. E você que está em casa, você já liga aí na TV Assembleia, na TV Garrincha, ou você vai no canal do YouTube da Secretaria de Cultura do Estado do Piauí ou no Facebook. Você pode compartilhar com seus amigos. É música dentro da sua casa. Muita interatividade dentro da sua casa. A partir de agora eu quero que faça muito barulho. banda, pode fazer barulho, que vem aí. Álvaro Neto, ele que é de Pedreiras. Menino estourado, vindo de Pedreiras do Maranhão, mas já tem um coração teresinense. Ele que é cantor, compositor. Está vindo aí, vai gravar um videofonograma, né? É, rapaz, um DVD em outras línguas. Com vocês, a partir de agora, ele que vem cantando corações das meninas, dos meninos, de todo mundo. Com vocês, Álvaro Neto! Joga pra cima! Joga pra cima! Sucesso nosso, hein? Aposta o sofá! Quebra! Se teu ex não te deu valor, te prometeu o vosso amor. Calma aqui, eu tô aqui! Vou fazer bem gostosinho, se prepara eu vou fazer. O que ele não fez, se prepara eu vou fazer. Se teu ex não te deu valor, te prometeu o vosso amor. Calma aqui, eu tô aqui! Vou fazer bem gostosinho, se prepara eu vou fazer. O que ele não fez, se prepara eu vou Não, não faz assim que você vai me fazer sentar Senta, 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 senta Não, não faz assim que você vai me fazer sentar E aí? E sobe gostosinho, desce devagarinho É bola e mexe pro pai Sobe gostosinho, desce devagarinho É bola, balança Pro um lado, pro outro Joga, 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 joga Sucesso nosso é pra tocar no paredão Se teu ex não te deu valor Te prometeu, força, amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou fazer Se teu ex não te deu valor Te prometeu, força, amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou Vai Não, não faz assim que você vai me fazer sentar Senta, 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 senta Não, não faz assim que você vai me fazer sentar E aí? Sobe gostosinho Sobe gostosinho Desce devagarinho É bola e mexe pro pai Sobe gostosinho Desce devagarinho É bola e mexe pro pai Balança Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Vai É pra tocar no paredão Oi, gente Boa noite Sejam todos bem-vindos O meu